Minha mãe muda, tudo lá em casa Já tô ficando desesperada E o meu quarto virou a sala Agora as minhas coisas não encontro nada Eu não sei que poder minha mãe tem As coisas aparecem quando ela vem Não acho nada, tô atrasada Ô mãe, vem logo aqui, resolve essa parada Se eu levantar e achar, puxo meu cinturão Já te disse, não se faz de doida, não Tá pensando que vai levar só um carão Se eu achar, se prepara Que eu vou esfregar bem na tua cara Bem na tua cara Que eu vou esfregar bem na tua cara Bem na tua cara Que eu vou esfregar bem na tua cara Achei Eu te falei que tava lá Se fosse a cobra mordida, tu ia levar Óculos de grau Eu vou comprar Eu vou comprar Que eu vou esfregar bem na tua cara Bem na tua cara Que eu vou esfregar bem na tua cara Minha mãe muda Minha mãe muda, tudo lá em casa Tudo lá em casa Bem na tua cara Eu tô ficando desesperada Bem na tua cara Viu meu quarto, virou a sala Bem na tua cara Não acho nada, tô atrasada Bem na tua cara Se eu levantar Se eu levantar e achar Puxa o meu cinto Já te disse Não se faz de doida Não Tá pensando que vai levar só um carão Se eu achar, se prepara Que eu vou esfregar bem na tua cara Bem na tua cara Que eu vou esfregar bem na tua cara Bem na tua cara Que eu vou esfregar bem na tua cara E se você também tem uma mãe Que fala assim Olha, se eu for aí achar Eu esfrego na tua cara Clique em gostei nesse vídeo, tá? Esse aqui é o Caio Oliveira Que fez a minha filha O canal dele está aqui na cabeça dele E também na descrição do vídeo O primeiro link, tá? E aqui, Gabriel Do canal Putz Véi Que fez o pai E o canal dele É o segundo link na descrição Ou só eu clicar na cara dele aqui, tá? E quem fez esse trabalho maravilhoso aí É a galera da Vila Filmes Que tá aparecendo aqui agora Você pode clicar É o terceiro link na descrição Se você quiser conhecer o trabalho Ou até mesmo fazer um trabalho com eles É nóis Valeu Check minha agenda de shows, hein? Que tá aqui Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhuma paródia Nem um vídeo novo E valeu